E essa é pra você que quer sair do aluguel, pra você que procura espaço, pra você que quer uma excelente localização e uma condição especial de pagamento, que eu vou deixar pro final. Agora preste atenção em Mansão das Acácias, que está prontinho pra você morar. Apartamentos com dois dormitórios, dois banheiros, varanda, vaga de garagem, copa cozinha ampla, 77 metros quadrados pra um dois dormitórios. Agora, se você quiser cobertura, ela está disponível também. Cobertura duplex, com três dormitórios, uma suíte, duas vagas na garagem. Área de lazer com salão de festa, jogos, guarita com segurança, portões automatizados, quer dizer, toda a segurança pra você e pra sua família estar prontinho pra você morar. Você está próximo aqui da Viancheta, você tem bancos, hipermercados, Avenida João Firmino, é uma travessa da Avenida João Firmino, muito conhecida, com toda a infraestrutura de comércio, você tem aqui muito próximo pra você. Agora, preste atenção na condição de pagamento. A taxa especial que eles têm com a Caixa Econômica Federal, de 0,84 ao mês. Agora, se você tem um carro, se você tem fundo de garantia, se você tem um imóvel que vale até 50% do valor deste aqui, da Mansão das Acácias, eles vão aceitar como entrada. Isso é bom demais, né? E o restante você pode financiar aí com taxa especial de 0,84 com a Caixa Econômica Federal. Construção, incorporação e vendas é GGW. De segunda a segunda das nove às dezenove horas, na rua Doutor Antônio Jorge Franco, 115, bairro Assunção, São Benado do Campo. Viancheta passou a Carmanguia à direita, você está na João Firmino. A segunda à direita já é a rua Doutor Antônio Jorge Franco, muito conhecida, 4356-5135. O telefone é Mansão das Acácias.